No fim da tarde em Londrina, o corpo de Otávio Munhoz, de 38 anos. O piloto paranaense foi vítima de um acidente aéreo em Roraima. A aeronave que ele pilotava caiu em um rio no dia 28 de agosto, em uma região de mata. As causas do acidente estão sendo investigadas. Otávio já tinha sofrido um acidente aéreo em setembro do ano passado na Floresta Amazônica e ficou, na época, 13 dias desaparecido. Ele era casado, pai de dois filhos e trabalhava como piloto particular. E a gente volta a falar da largada aí para o feriadão nas rodovias aqui do nosso...